Uh, 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 uh Uh, 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 uh Bem de boca no meu peru Foi na favelinha que eu encontrei tu Tava com as amiga fumando Foi na favelinha que eu encontrei tu Tava com as amigas fumando Olha o que ela faz pra mim pra tu Vem de boca no meu peru Vem de boca no meu peru Vem de boca no meu peru Foi na favelinha que eu encontrei tu Tava com as amigas fumando Ó o que ela faz pra mim pra tu Ó o que ela faz pra mim pra tu Foi na favelinha que eu encontrei tu Tava com as amigas fumando Ó o que ela faz pra mim pra tu Ó o que ela faz pra mim pra tu U, 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 u Pé de boca não deu peru U, 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 u Pé de boca não deu peru